Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo de saúde para vocês, para transformar e melhorar a qualidade de vida de vocês. Estou aqui na praia, acredito que dá para escutar o som aí, deve estar até ventando um pouco, mas trazendo um vídeo aqui para vocês, para compartilhar algumas dicas para que você possa entender, e se conscientizar do porquê você não emagrece, trazer alguns conceitos nutricionais que podem estar aí impedindo, bloqueando, freando o seu processo de emagrecimento. E bem, para quem conhece os Estados Unidos, conhece o PIR de Santa Mônica aqui, vocês conhecem o PIR de Ilha Sobeira. Ai ai, mas beleza, é um lugar da hora aqui. Bem pessoal, vamos para o conteúdo do vídeo, se você não é inscrito, se inscreveu no canal, deixe seu like e compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas, porque hoje todo mundo, se não tem algum grau de obesidade, tem de sobrepeso ou tem uma gordura em lei para perder, e claro, o que eu vou compartilhar aqui pode ser que ajude de alguma maneira se você implementar. Basicamente é o seguinte, nosso corpo é constituído de várias questões, de vários processos metabólicos, e todos esses processos, eles dependem de nutrientes. Mas, se você me acompanha aqui há algum tempo, sabe o quanto eu bato na importância, né, nessa tecla, na importância dos nutrientes para a fisiologia, para o metabolismo acontecer. E obviamente com o emagrecimento não é diferente. E se você é um pouco mais antenado nessa questão de saúde, aqui fica contra a luz, né, fica ruim. Aqui acho que vai pegar um pouco o som, mas não está ventando muito, acredito que vai ficar um vídeo de uma boa qualidade, para que você possa entender o que é importante nesse vídeo, as dicas e colocar em prática. O que está ligado ao metabolismo? É a tireoide. Quem tem mais dificuldade de emagrecer são as mulheres, porque as mulheres, em geral, têm mais problemas de tireoide, são mais suscetíveis aos problemas tireoideanos. A tireoide controla, né, ou pelo menos em grande parte, regula o metabolismo, e que está ligado ao emagrecimento, à facilidade ou dificuldade de perder gordura ou, né, de ganhar gordura. E o que acontece? Se você entende que a tireoide é importante no metabolismo e que há alguns nutrientes importantes para que essa tireoide esteja funcionante, ou seja, iodo é o que é mais falado para a tireoide, mas a tireoide, ela depende de mais de 10 nutrientes. E aí é importantíssimo que você esteja otimizado nesses nutrientes. Se você tem deficiência de selênio, seu tireoide não vai funcionar corretamente. E aí, seu metabolismo não vai funcionar corretamente. Se você tem deficiência de ferro, extremamente importante para a saúde tireoideana, seu metabolismo, sua tireoide não vai funcionar corretamente. E aí, seu metabolismo também não. Se você tem deficiência de vitamina C, sua tireoide não vai funcionar corretamente. E aí, seu metabolismo também não vai funcionar corretamente. E aí, isso pode ser levado para os outros mais de 10 nutrientes, magnésio, vitamina A, vitamina E, vitamina D, algumas do complexo B, magnésio, todos esses, se você está com algum grau de deficiência nutricional deles, sua tireoide não vai estar funcionando da melhor maneira que ela poderia. E aí, obviamente, seu metabolismo também não. Se você está intoxicado com metais tóxicos e poluentes ambientais, a tireoide é uma das glândulas que mais sofre com a intoxicação de metais tóxicos e poluentes ambientais. E aí, se você sobrecarrega o metabolismo dessa tireoide dessa maneira, se intoxicando, obviamente, seu metabolismo para o emagrecimento e para a saúde de forma geral não vai estar da melhor maneira como poderia. E aí, bolseogênicos, que pode ser um assunto de um outro vídeo também. Então é importante você se atentar a várias vertentes, digamos assim, vários pilares para você melhorar a sua saúde tireoideana. E que, obviamente, de forma direta, não é nem indireta, de forma direta vai melhorar o seu metabolismo como um todo e vai facilitar o seu processo de emagrecimento. Ah, Wesley, eu já sou magro, eu não quero emagrecer, mas eu tenho ali alguma disfunção tireoideana, algum problema de tireoide ou, pelo menos, meus exames de algum tempo para cá já começou a se alterar. Não importa. Se você não precisa perder gordura, o seu corpo é inteligente. Você vai regular a sua saúde tireoideana e ele não vai fazer você perder gordura. Agora, o fato é, se você acha que você é magro e você começa a melhorar seu estilo de vida e perde ali seus 2, 3 quilos, é porque aquela gordura, o seu corpo, entendeu que era uma gordura não essencial, ou seja, que já estava sendo, se acumulando numa gordura inflamatória. E aí o corpo, ele é uma máquina sabe, perfeita para entender isso, melhor do que nós mesmos com nossa consciência. Ele vai regular o que precisar regular. Mas, o que que acontece? Eu quero trazer aqui com o foco do ferro para a saúde tireoideana. Por quê? O ferro, ele é importantíssimo para regular os hormônios tireoideanos, que vão ter essa atuação direta no metabolismo. E o que que acontece? O ferro, ele atua na síntese e na conversão dos hormônios tireoideanos. Wesley, o que você quer dizer com isso? Por quê? O ferro, ele vai ser importante para dar o estímulo ali, o feedback, para sintetizar os hormônios T4 e T3. E o que que acontece? A conversão também desses hormônios na forma livre, na forma atuante, na forma ativa. Por que que acontece? Se você mede lá, vamos supor, o exame tireoideano, T4 total, T3 total, é a quantidade total que tem de hormônios produzidos. Porém, não é todo esse hormônio que vai estar na forma ativa. Tem a questão do T3 ser verso, que é a parte do T3 não ativo, do T3 que não vai ter ação no seu corpo. Aí, às vezes, o médico pede lá T3, que já é raro, geralmente só pedem TSH e T4. T3 é o mais importante, não na questão de função, mas porque geralmente é hormônio ativo. O T4, ele precisa ser convertido em geral, para ter 3, para ter a sua ação ali perfeita, digamos assim, a grosso modo. E o que que acontece? Aí, o médico pede lá TSH e T4, não pede T3, e os que pedem, alguns não pedem T3 ser verso. Aí, a pessoa tem lá muito T4 e T3, fala, ah, você está normal, né? Sua saúde tireoideana está boa, só que aí vai ver o T3 ser verso da pessoa está lá nas alturas. Ou seja, a pessoa está produzindo, só que não está tendo a melhor conversão, a melhor eficiência possível, para converter no T3 ativo. E aí, tem muito T3 ser verso, a pessoa tem os sintomas de hipotireoidismo, só que está lá com seus exames normais e até bons, às vezes. Então, por isso que os exames precisam ser avaliados e interpretados dentro de um contexto. Infelizmente, isso não se ensina na faculdade. Você pode perguntar para qualquer médico nutricionista, ah, você aprendeu. Ele vai falar que colesterol se medindo os dentes é para prescrever estatina, porque ele aprendeu a avaliar segundo os valores de referência, segundo os valores normais, para diagnosticar a doença. Não avaliar segundo os valores ótimos, níveis ideais, que acontece antes dos valores de referência se extrapolarem e que avalia disfunção celular. Ou seja, antes da patologia acontecer, antes da patologia da doença ser diagnosticada, se desenvolver. Ou seja, se você tem um profissional que te acompanha seguindo os valores ótimos, níveis ideais, você vai estar ali 5, 10, 15 anos adiantado, porque quando os valores começam a se alterar, sair dos valores ótimos, que ainda vai estar dentro dos valores normais, você tem ali uma faixa de segurança muito grande para trabalhar, para mudar de forma mais superficial, porque se você espera os valores se extrapolarem, você vai ter que fazer medidas mais drásticas se você quiser reverter uma situação. Então, o que acontece? Se você atua seguindo o seu médico, o seu profissional, nutricionista, quem quer que seja, seguindo os níveis ótimos, você tem ali uma faixa em média de 10 anos de prevenção de algum problema de saúde. E aí você fala, ah, hoje eu estou com o exame de tiroidiano ideal, só que aí mês que vem eu não estou. O que eu fiz esse mês que poderia ter piorado? E aí você, como vai estar ali no início, né, da saída dessa faixa ideal, por exemplo, você tem muito mais fácil você trabalhar dessa forma. E aí o que acontece? O ferro é importantíssimo para produzir e converter T4 em T3, e também ter atuação nos receptores, porque também de nada adianta você ter muito hormônio ativo, só que os seus receptores estar enferrujados, né, não ter aquela aclopação perfeita. Então, vamos supor, o hormônio está lá viajando na corrente sanguínea, e aí tem os receptores nas células para ele se acoplar, para ele cumprir sua ação, o hormônio não atua sozinho, ele é um mensageiro, né, ele precisa chegar no lugar, passar mensagem, ou seja, se ligar àquele receptor e cumprir suas funções. E aí, se você tem deficiência nutricional, os receptores também não vão estar bem funcionantes. E aí você precisa fazer essa otimização, e no caso do ferro aqui, que é importantíssimo para a produção, para a conversão dos hormônios tireoideanos, e para a sua ação nos receptores. Então, pessoal, se atentem, se conscientizem, ah, eu medi meu ferro, ele está alto, está baixo, está normal, não importa. O melhor exame para medir ferro, estoque de ferro, é ferritina. Então, se você tem a ferritina muito baixa ou muito alta, você vai ter problemas tireoideanos, né, tem maior risco, especialmente, obviamente, se estiver baixa, né. Então, ah, Wesley, minha ferritina deu 17, o valor de referência é de 10 a 300, lembrem a tecla que eu bati praticamente no vídeo todo aqui, valor de referência não é sinônimo de saúde, é para diagnosticar doença. Então, 17 é extremamente baixo, especialmente, né, são valores aí característicos de uma mulher em idade reprodutiva. Mulheres ou homens têm que ter uma ferritina ali, no mínimo, na pior das hipóteses, de 80. Se você me acompanha, se você é meu aluno, você sabe que uma ferritina abaixo de 75 aumenta o risco de autismo, de TDAH, de déficit de atenção, de asma, de outros problemas, se você é uma mulher que for ser gestante. Então, pessoal, se atentem, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nos grupos de família, porque com certeza essa é uma informação que vai ajudar muita gente. Nos comentários, deixe qualquer dúvida que você tenha, que eu estarei respondendo também assim que possível. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho